Fala pessoal, beleza? Franz Rezende com vocês para uma grande novidade, uma mega novidade. Pessoal, nós lançamos o nosso treinamento Azulista 10K e percebemos que muitas pessoas tinham muita vontade de comprar, mas não tiveram condições financeiras. Muitas pessoas não trabalham com cartão de crédito, algumas pessoas não puderam comprometer o valor do seu cartão de crédito para a compra do curso, porque tem que usar esses valores para o dia a dia da sua casa. Muita gente me pedia, Franz, eu queria uma forma mais fácil de fazer, eu quero fazer, mas eu quero uma forma mais fácil. E isso chegou, pessoal, chama-se plano de assinatura. O que é um plano de assinatura? Sabe o Netflix, que você paga todo mês e continua tendo acesso a todos os filmes e séries da plataforma? Na plataforma Hotmart agora, todos os treinamentos do Azulista também podem ser por assinatura. Ou seja, assinatura você tem acesso ao Azulista 10K, nosso conjunto de estratégias para você alavancar a sua vida profissional. Também o curso Azulista completo com 200 aulas com todas as minhas técnicas. Tudo isso por apenas R$ 97,00. Isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 97,00, você vai ter acesso a esses dois treinamentos, mais a minha assessoria direto com você no WhatsApp, sempre tirando suas dúvidas, R$ 97,00. Assinando agora o plano de assinatura do Azulista, você vai ter acesso aos dois treinamentos de assessoria, R$ 97,00. No mês que vem, você vai receber um e-mail da Hotmart te perguntando, você quer continuar o seu treinamento? Você quer renovar a sua assinatura? E aí você, renovando a sua assinatura, você não perde acesso aos treinamentos e continua estudando. Super fácil, super simples. No sistema de assinatura, pessoal, você pode usar o cartão de crédito também e deixar a assinatura lá para a cobrança periódica. Então, se você tem cartão de crédito e quer fazer a assinatura pelo cartão, beleza, é só deixar lá a opção. Todos os meses vai depitar direto do seu cartão de crédito o valor de R$ 97,00. Franz, não trabalha com cartão de crédito? Não tem problema. Pode fazer por Pix. Todo mês você vai lá, faz o Pix de R$ 97,00, continua estudando as aulas. Franz, eu quero fazer pelo boleto? Não tem problema. Imprime o boleto, pagou o boleto, vai ter acesso. Mês que vem, vai chegar um e-mail para você. Quer renovar a sua assinatura pelo boleto? Clica lá, imprime um novo boleto. Pagando, você continua, não perde o acesso. Lembrando, Azulejista 10K, curso Azulejista completo com 200 aulas, assessoria comigo, tudo isso num plano por apenas R$ 97,00 todos os meses. Agora é para transformar a sua vida mesmo. Pessoal, o projeto Azulejista 10K foi idealizado para transformar a vida do maior número de pessoas possível. E nós entendemos que o problema financeiro era um grande pecilho. Aí nós resolvemos isso também. Agora por R$ 97,00 você tem acesso a todos os meus treinamentos e a minha assessoria. Agora está com você. Quer ser um Azulejista 10K, quer faturar de R$ 10.000,00 acima? Vem com a gente, plano de assinatura do Azulejista. Conto com vocês.